Fala galera, beleza? Fidelis na área. Então, primeiramente eu vou estar ensinando aqui como é que gasta suas primeiras 3 mil gemas. Então, o que você vai estar mais precisando é das habilidades do grupo. Você vai estar na sua tela inicial, você clica em grupo. Aí tem aqui, ó, ataque, defesa, pesquisa de habilidade e maestria de herói. Primeiramente, você vai vir em pesquisa de habilidade e comprar as duas expansões aqui. Uma custa mil e a outra dois mil. Pra que servem essas expansões? Pra você estar evoluindo suas habilidades, cara. Que são as habilidades do grupo, como eu expliquei nos vídeos anteriores. Então, a primeira coisa que você vai gastar é aqui. Você pode expandir sem medo, porque isso é uma coisa essencial. Porque antes aí, ó, eu só tava conseguindo upar uma habilidade. Olha o tempo que demorava com nenhum slot. Agora, eu vou colocar minhas habilidades que eu quero, pra upar nos outros slots. Aqui você compra a habilidade que você quer. Depois eu vou estar fazendo um vídeo, qual as melhores habilidades pra estar usando. Aqui, primeiramente, você só comprou. Agora você vai upar ela. Custa mil pra comprar. Elas já vêm liberadas. Então, não tem erro. Aqui tem as passivas que vão liberar a partir do level 30 também, que você vai evoluir. A partir do level 30, você vai focar só em evoluir essas passivas. E o foco no jogo, o foco no jogo no momento, é comprar level. Comprar level, cara. Você tem que começar a ruxar, 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 ruxar tudo. Quanto mais rápido você evoluir, mais você vai liberar pontos e habilidades novas. Então, depois disso, com o que você vai gastar? Você vai ter que começar a gastar aqui, ó. Na expedição. Você vai gastar 3 mil também. Mais 3 mil aqui. Você vai comprar as expedições, que é aqui onde você vai pegar o XP. É essencial, cara. XP. Não peguem ouro, nada, no momento. Só XP. Porque quanto mais você evoluir, mais habilidade e mais forte vai ficar seu personagem. Então é isso. Essas são as primeiras dicas que eu dou pra vocês. Não gastem com mais nada, até vocês liberarem esses 6 mil. Você vai ganhando com tempo, na emissão, no catálogo aqui, onde você libera seu personagem. Não gastem com mais nada. Essa é uma dica muito essencial pra você crescer no jogo. Se você gastar com outra coisa, você vai ficar pra trás. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí, se inscreva no canal e valeu!